Você vai perder muito tempo calculando essa distância daqui até aqui. Mas basta você entender que para calcular o momento, basta você saber o braço de rotação dele que já foi dado. O braço é sempre essa distância perpendicular que você pode observar aqui da força em relação a essa projeção perpendicular que você tem da sua distância verdadeira. Isso que importa para sua conta. Se você usar o braço, você vai ter que, de uma certa maneira ou outra, calcular cossenos e cossenos. Outra maneira, tem gente que acredita que basta calcular a componente da força. No caso aqui, não precisa. Entende? É mais fácil você partir por esse caminho. Já no outro caso da força, FT, aí não. Você vai ter que calcular essa componente aqui, vertical, da força FT. Por quê? Porque ela faz um ângulo de 90 com a distância. Então a gente sempre está tentando procurar esse ângulo de 90. Ou com o braço e a força, ou com a projeção e a distância. Você escolhe. É uma maneira mais rápida de fazer as coisas. Então, de um lado você vai ter a componente, vertical, e do outro você vai ter o braço, direto. Como você só tem duas forças adindo, você vai ter aqui, olha. Cadê? A força FT, cosseno do ângulo θ, porque o ângulo está ao lado, então é cosseno ao lado, igual a NF vezes o braço. Que geralmente a gente bota um B. Tudo bem? Como que eu quero achar, é exatamente FT. Cosseno de 6, eu já calculei. É 0.9945. Você pode achar isso no próprio Google, escrevendo o cosseno de 6. Ele te dá a resposta. Não precisa de calculadora. Foi dado que NF vai ser igual a 65 newtons. E a distância também dada 10. Então, existe uma questão aqui. Como o newton é o sistema internacional, eu preciso colocar o braço em metro. E não em milímetro, como foi me dado. Então, basicamente, a gente sabe que milímetro é uma parte do metro. É uma parte em mil do metro. Então, se você chegar aqui e colocar 10 elevado a menos 3. Eu esqueci aqui, eu só coloquei aqui a componente da força. Esqueci de colocar aqui a distância 65 milímetros. Corrigindo aqui, precisa colocar a distância R aqui. Ou a distância D, depende do professor. No caso aqui, a distância R coincide com os números. É 65 milímetros. Que eu vou colocar aqui, 10 elevado a menos 3. Lembrando, 65 veio da normal e 65 aqui é por causa da distância. Só que aí, acontece o que vai facilitar. Você vai cortar esses números simplificados. Como eles aparecem nos dois lados da equação, você pode simplificar ele direto. Tudo que está multiplicando, você pode dividir. Dos dois lados. Tudo bem? Aí, basicamente, você vai ter uma conta de FRFT igual a 110.995, que eu já calculei. É igual a 110.608 N. Tudo bem? Isso aqui para a matrícula do aluno. Tchau. Tchau. Tchau.